Sem fazer papelão Ah, hein? Eu? Ah, eu tô pronto sim, senhor Que arte linda, mano Toque no artefato e deixe despertar o poder latente nessa tua raba Ah, vamos ver Ah, sim, sim, sim GON Isso funciona mesmo Dá pra sentir meu potencial Consigo ver tudo que pode ser E é tão claro Desculpa, galera Feijoada Veja Começa, começa o quê? Peraí, tá com